Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês, nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento a um assunto que a gente vem discutindo aí na aula passada, que é sobre a produção açucareira. Nós vamos falar sobre o engenho de açúcar colonial. Na aula passada, que a gente falou sobre o segundo ciclo econômico do Brasil, que foi o da cana de açúcar. O primeiro ciclo economicamente organizado, que foi o da cana de açúcar. E qual foi o primeiro ciclo, Pró? O primeiro ciclo foi o do pau-brasil, né? O do pau-brasil, onde havia prática de escambo, né? Foi o primeiro produto a ser comercializado aí do Brasil, né? Através da sua metrópole Portugal. E lá em 1530, o Brasil, ele foi colonizado, né? Até de 1500 a 1530, se passou por um período chamado de pré-colonial, onde não se tinha ainda o interesse da coroa portuguesa em colonizar o Brasil, porque não se sabia ainda qual, de que maneira, né? Qual a forma aí que o Brasil poderia gerar lutos para Portugal. Somente lá em 1530 é que houve esse interesse de Portugal em colonizar o Brasil. Brasil, que foi quando o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias. Cada capitania tinha seu donatário, e esse donatário, ele era responsável por fazer desenvolver a sua capitania, né? E também distribuir as terras, que eram chamadas as sesmarias, para quem quisesse desenvolver ali uma plantação. Então, essas terras, elas eram cedidas, não eram doadas, não eram dadas, certo? Elas eram apenas cedidas para a plantação. Por que a coroa portuguesa ela fez isso? Porque ela queria lucrar, né? Então, haveria impostos, né? Sobre aquela mercadoria, sobre aquele produto. Por isso que houve essa divisão aí de terra, né? Distribuição das sesmarias. E aí, lá na capitania de São Vicente, chegam as primeiras mudas, né? De cana-de-açúcar. E com essas mudas, se desenvolveu uma plantação, e aí começou a se produzir o açúcar. E Portugal, então, ganha aí um monopólio, né? Na produção de açúcar. Quando a gente fala assim, havia um monopólio, né? É porque quem controlava, no caso, o começo aí de açúcar no exterior, já que esse produto era um produto muito caro, que gerava altos lucros aí para a coroa portuguesa, era Portugal, certo? E aí, como é que viviam os senhores de engenho? Na aula passada, nós falamos como é que era dividida a sociedade. Se tratava de uma sociedade patriarcal, por quê? Porque o senhor de engenho, ele era dono de tudo, né? Além dele ser dono dos canapiais, dono dos escravos, ele era dono da sua mulher, ele era dono dos seus filhos, ele era dono de tudo. Então, ele era o chefão, ele era poderoso ali, né? Por isso que a gente diz que era uma sociedade patriarcal. Mas como é que viviam esses senhores de engenho? Vamos ver agora? O Neil afirmava em 1711 que o senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido de muitos. O jesuíta trata ainda da dependência que tem os lavradores dos senhores de engenho do seu enriquecimento, crescimento da soberba e desprezo pela gente mais pobre. Embora o jesuíta tenha sido uma testemunha da sociedade açucareira, estudos recentes têm mostrado que a vida no engenho não era fácil. O senhor e sua família alimentavam-se muito mal, abusavam dos doces, sofrendo de inúmeras doenças. Os senhores, em geral, em razão da vida promíscua que levavam, tinham sífilis e enfermidades que lhes enchiam o corpo de chagas. Os senhores deviam manter a ordem nos engenhos, controlando a escravaria e impedindo que colocasse em prática as suas várias formas de resistência, como revoltas, criação de quilombos, escapadelas e outras mais. Além disso, precisavam evitar serem vítimas de seus escravos, que, não raras vezes, assassinavam, mutilavam e estupravam senhores, seus familiares e feitores. Assim, a ideia de uma sociedade hordeira, estável e faustosa, nas áreas açucareiras, é hoje colocada em xeque pelos recentes estudos históricos sobre o tempo. O senhor de engenho morava com sua família e seus escravos domésticos na chamada casa grande. Eram, em geral, construção de dois pavimentos, avarandadas, com numerosos quartos, ampla sala e uma imensa cozinha. Apesar da imponência das casas grandes, seu imobiliário era bastante simples, confeccionado pelos próprios escravos nas oficinas da propriedade. Os utensílios mais sofisticados eram importados da Europa. Toda casa grande tinha sua capela, com seu santo de devoção, que, muitas vezes, dava seu nome à propriedade. Cada unidade açucareira tinha seu capelão, que cuidava da vida espiritual de seus moradores. Nos engenhos, os colonos moravam em mocambos, casas pequenas e desconfortáveis. Já os escravos dormiam em senzalas, cuja construção era uma reprodução das moradias africanas. Era assim que os negros viviam nas suas regiões na África. O senhor de engenho era o centro da família e dele esperava se dar seu respeito, fazer valer sua autoridade e agir nas ocasiões necessárias. Sob seu comando estavam os filhos, bastardos, parentes pobres, afiliados, agregados e escravos. As esposas dos senhores dedicavam-se ao trabalho doméstico, como costura, bordado e quitandas, e as práticas religiosas. Contudo, na ausência de seus maridos, eram elas que assumiam as responsabilidades de bom funcionamento do engenho. Na sociedade nordestina, apenas o filho mais velho tinha o direito à herança. Todas as propriedades lhe eram transmitidas. Esse costume tinha o objetivo de manter as propriedades íntegras, sem dividi-las. As propriedades eram repassadas de geração para geração, sempre por meio do filho mais velho. Os demais filhos eram encaminhados pelo pai ou a vida religiosa, mesmo que não tivesse vocação, ou a Europa, onde se dedicavam ao estudo do direito ou da medicina. E vocês já puderam ver aí como é que viviam esses senhores de engenho, né? E a gente vai dar continuidade a falar aí sobre o açúcar, que era o principal produto aí da época. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nessa manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por um milagre. Vejo o puro e afável ao paladar como um beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café nessa manhã de Ipanema. Essa é uma poesia aí de Goulart, né? Onde vai falar sobre o açúcar. E, embora não se cite no próprio poema, mas se diz, né? Que ele foi esse produto, ele era produzido em locais que eram bastante distantes, onde não havia hospital, onde não havia escola, onde os homens, na maioria não sabiam ler e morriam muitos jovens, né? Isso por quê? De quem se está falando isso aí? Dos escravos, né? Que eram eles que faziam essas plantações na época, eram eles que retiravam essa cana para que fosse levada à casa da moenda e assim pudessem, né? Fabricar aí o açúcar a partir da cana de açúcar. Esses homens que eles eram eram explorados de tal forma, eles eram obrigados a realizarem esse tipo de atividade sem nenhum tipo de remuneração. E, caso eles não desenvolvessem essas atividades, eles recebiam castigos muito, muito cruéis, né? Então, quem era a fonte de trabalho, vamos dizer assim, de onde vinha essa mercadoria, né? Era graças a esses homens, que eram os escravos, né? Os negros que foram trazidos aí da África para serem escravizados no Brasil. Quando a gente fala sobre escravos, a gente fica lembrando assim, ah, por que essas pessoas, como é que eles torceram essas pessoas, né? A gente tá falando sobre o tráfico mesmo de pessoas, né? E não pense que esses negros que eram escravizados no Brasil eram miseráveis, pessoas assim, que estavam nas ruas, que não tinham onde morar, não tinham o que comer, ou então pessoas que eram violentas ou algo do tipo para se obrigar a fazer um trabalho forçado, não. Muitas vezes eram pessoas que tinham até um poder aquisitivo muito bom, né? Na região em que moravam. E eles eram, no caso, pegos e havia o tráfico, né? Entre a própria África e países europeus, como foi o caso de Portugal, certo? Como é que era produzido o açúcar aí no período colonial? Era através dos engenhos. E a gente já viu, né? Como é que era esse engenho, como era organizado aí esse engenho. E hoje a gente vai reforçar um pouquinho aí mais para ver, para que vocês possam visualizar melhor como é que funcionavam esses engenhos. relembrando que nós tínhamos uma sociedade patriarcal, onde esse senhor dos engenhos, do engenho, ele era dono de tudo, né? Era o pai da casa, vamos dizer assim, era dono dos escravos, era dono do próprio canavial, do engenho, né? Em si. E era dono da sua mulher, era dono dos seus filhos, né? Então ele mandava em tudo, ele era o maioral ali. Por isso que a gente fala que a sociedade na época era uma sociedade patriarcal. Os trabalhadores, na época, se tinha os trabalhadores escravos, né? Que era quem trabalhava aí nos canaviais, na casa da moenda. E tínhamos os trabalhadores livres, como, por exemplo, os pescadores, né? As pessoas que trabalhavam aí nos carros de boi, eram trabalhadores livres. Quando foi que iniciou o ciclo de açúcar? Bom, como eu falei pra vocês, inicialmente, né? No Brasil, quando ele foi descoberto, vamos dizer assim, quando ele foi encontrado, né? Ele não foi colonizado, ele passou por um período que era chamado período pré-colonial, que foi de 1500, que foi quando ele foi encontrado, até 1530, onde não havia um interesse colonizar o Brasil, porque Portugal estava mais preocupado em buscar as especiarias, encontrar uma nova rota que levasse até as Índias pra que ele pudesse comercializar diretamente da fonte essas especiarias que geravam enormes lucros aí para Portugal. E como ele já tinha uma atividade que iria gerar lucro pra ele, ele não quis se arriscar, né? Ele continuou naquela atividade ali, e somente quando começou a aparecer esses problemas, né? De comércio com as Índias aí, quando não estava lucrando tanto, mas foi que se iniciou o ciclo de açúcar no Brasil. Foi quando o Brasil também estava correndo risco de ser invadido, né? Por outros países aí. E aí Portugal ficou com medo de perder a terra, né? Brasil, e dividiu o país em capitanias hereditárias, colocou cada donatário ali encarregado em proteger uma cabineira hereditária, e aí nós tínhamos apenas duas capitanias que deram certo, foi a de São Vicente e a de Pernambuco, né? E foi exatamente neste período, lá mais ou menos em 1530, 1533, que começou-se, vieram as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil, e começou-se a realizar esse tipo de plantação para a, então, produção da cana-de-açúcar. E o que que causou a queda da economia açucareira? Como foi que houve essa queda no açúcar, já que Portugal, na época, tinha um monopólio, né? Tinha um poder aí sobre essa mercadoria, sobre esse produto. Como foi, então, que houve essa queda na economia açucareira? Naquela época, os holandeses, eles estavam aqui no Brasil e eles aprenderam a manejar a terra, né? A fazer esse tipo de cultivo, e Portugal, né? Que estava aí com medo dessa invasão holandesa deles aqui dentro do Brasil, expulsou os holandeses daqui. E quando Portugal expulsou os holandeses daqui, eles começaram a produzir lá, no país deles, né? A cana-de-açúcar e também, né? Produzir açúcar a partir desse produto. E aí, Portugal perde o monopólio, porque agora eles tinham um concorrente. Foi aí que, foi isso, né? Que causou a queda da economia açucareira. Mas por que açúcar? Por que que se escolheu açúcar para ser cultivado no Brasil? Porque o solo era propício, porque o clima era propício, né? Era um produto que gerava muito lucro, né? Ele era muito caro na época, né? Então, açúcar aí foi o produto escolhido para ser comercializado pela metrópole Portugal. E como é que era a organização dos engenhos? Nós vamos falar sobre isso, né? Onde eram os canaviais, nós tínhamos a parte da Casa da Moenda, nós tínhamos ali as plantações de verduras, legumes, né? A parte ali que servia para a subsistência, né? Vamos dizer assim, a agricultura de subsistência, que era só para eles comerem, né? Se alimentarem. E tínhamos as senzalas, que era onde ficavam os negros, e a Casa Grande, que era onde ficavam aí os senhores de engenho. Aqui nós temos, como era organizado, né? A senzala, onde ficavam os negros ao fundo. Aqui na frente, a Casa Grande, a Casa da Moenda, onde a canela era moída, né? E produzido aqui o açúcar. E aqui nós temos as roças, né? Que era onde estavam verduras, legumes, para que eles pudessem se alimentar. E aqui, logo no fundo, temos os canaviais. A Casa Grande era a sede das fazendas, que abrigava os senhores de engenho, sua família, seus agregados, os hóspedes. A disposição dos ambientes internos é uma sequência de compartimentos, quartos ou alcovas, ligados por um corredor e contando normalmente com uma varanda. Aí tinha a Casa de Engenho, né? Que era a Casa da Moenda. A Casa de Engenho abrigava todas as instalações destinadas ao preparo do açúcar, a moenda, onde se moia a cana para a estação do caldo, que era a garapa. As fornalhas, onde o caldo de cana era fervido e purificado em tachos de cobre. A Casa de Purgar, onde o açúcar era branqueado, separando-se o açúcar mascavo, que é aquele açúcar mais escuro, do açúcar de melhor qualidade e depois posto para secar. Quando toda essa operação terminava, o produto era pesado e separado conforme a qualidade e colocado em caixas de até 50 roubas. Só então era exportado para a Europa. Aí nós tínhamos as senzalas, que eram as construções onde ficavam os negros, né? Os escravos. As senzalas eram construções em um comprido telheiro, feito de alvinaria de tijolos ou pau a pique, com celas medindo aproximadamente 3 metros de comprimento e largura, cobertas também com telhas ou palhas. As portas eram de tábuas de madeira, o piso era de terra batida. E geralmente, frente dessas senzalas, ficavam ali pessoas para poder vigiar os escravos ali, né? Tinha também a capela, a capela tinha... Na capela tinha-se o costume de enterrar seus mortos, além de fazer também os cultos religiosos. E aqui a gente tem como funcionava o engenho, né? A senzala, onde ficavam os negros, a casa grande, onde ficavam os senhores de engenho, né? Com sua família, também com seus hóspedes. O canavial, que era onde se plantava lá o produto, né? A cana-de-açúcar para que fosse utilizado aí na produção do açúcar. A capela. Aí tínhamos os trabalhadores livres, né? Que eram aqueles que trabalhavam com transporte, que eram os carros de bois. Tinham os que trabalhavam pescando, que eram os trabalhadores livres. Aí tinha aqui o engenho, né? Com a casa da moenda, a cozinha do açúcar, que era onde era fabricado aí o açúcar, para que ele fosse posteriormente aí colocado em caixas, né? E assim, como é que o açúcar era feito? Bom, vocês já viram aí como é que era organizado o engenho, né? Um engenho onde tinha a casa grande, onde nós tínhamos ali a cinzala, os canaviais, onde nós tínhamos a capela, onde a gente tinha também a roça, né? Tudo isso aí fazia parte do engenho. E quem comandava tudo isso eram os senhores de engenhos, né? Que eram os donos, vamos dizer assim, daquelas terras. Naquela época, o Brasil era um país rural. Não se tinha cidades ainda, se tinha essas fazendas, né? Que eram produtoras aí de açúcar. E nem Portugal tinha interesse de criar vilas, de criar cidades. Até o momento em que se precisou montar um lugar com maior estrutura para que esses produtos pudessem ser armazenados e também enviados aí para Portugal. E aí vocês vão ver mais para frente que o surgimento das vilas, o surgimento das cidades, ela surgiu mais no período do ouro, né? Que foi quando houve aí a queda da cana-de-açúcar e que o Brasil, ele começou a ser... Os portugueses começaram a adentrar o Brasil adentro aí e interiorizar o país, né? Foi aí que começou-se a criar essas cidades, essas vilas. Uma vez que com a produção do ouro, né? Essas pessoas que trabalhavam lá precisavam se alimentar. E aí começaram a surgir os comércios, tinha que criar vias, né? Estradas aí para que se levasse essa mercadoria e assim foram surgindo as vilas. Mas isso aí é algo que a gente vai estudar mais para frente. Falando sobre o açúcar, né? Como é que esse açúcar era feito? Na aula passada, eu apresentei para vocês um pequeno vídeo onde se mostrava... E hoje eu vou mostrar novamente para vocês, porém num vídeo mais simples, né? Mais rápido aí, como é que acontecia a produção açucareira. Como é que acontecia a produção da cana-de-açúcar, né? Do açúcar, aliás, utilizando aí a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ele era o produto... A matéria-prima, vamos dizer assim, para a produção desse produto cana-de-açúcar. Vamos ver como é que isso acontecia? Entre os séculos XVI e XVIII, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia do Brasil colonial. O processo de produção açucareira era complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente, derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida, eram abertas covas onde se fazia o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moíam a cana para extrair o caldo. Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas, até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separarem diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores da Europa. Bom, gente, vocês viram aí como é que é produzido, era produzido o açúcar naquele período, no período colonial, período em que o açúcar era o principal produto econômico de Portugal, antes da queda. Esse produto que era produzido a partir da mão escrava, das mãos escravas. Os escravos eram quem desenvolveu essa atividade, eram quem botavam, eram quem retiravam essa cana de açúcar e eram quem fabricavam o açúcar a partir dessa matéria-prima. E o que vocês vão fazer? Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão começar a planejar um roteiro para a construção de sua maquete. Isso mesmo, vocês irão construir uma maquete que represente esse engenho, certo? Vocês vão colocar com que material vocês farão essa construção, o tamanho, as cores que vocês vão utilizar aí, a forma. Vocês vão fazer um planejamento, certo? De como vocês vão construir a sua maquete. Dê asa à sua imaginação e registre tudo o que puder. Depois que vocês planejarem aí o roteiro para essa construção de maquete, né? De vocês já escolherem aí qual material ou quais materiais vocês irão usar, vocês vão construir aí o engenho, né? Lembrando que quando a gente fala de vocês construírem o engenho, é tudo, viu? Onde a gente vai ter a senzala, a casa grande, né? Onde nós vamos ter a capela, os canaviais, a casa do engenho, que é da moenda, né? Onde eram fabricados aí o açúcar, onde era fabricado o açúcar. E assim vocês vão construir aí a maquete de vocês. Após vocês construírem essa maquete, tirem uma foto, postem aí nas redes sociais e marquem a Seduc de Feira de Santana lá no Instagram. Pode me marcar também, Prof. Mirti Queiroz. E a escola de vocês para que a gente possa ver aí, apreciar aí a arte de vocês, certo? Então faça isso com muito capricho, né? Escolham aí materiais que estejam disponíveis aí para vocês, que tenham aí na casa de vocês. Não precisa ser nada muito... Ah, vou ter que comprar, Prof. Não, vocês podem utilizar materiais que vocês encontram aí na casa de vocês mesmos. Em cima de um papelão, né? Utilizando aí caixinha de tósforo ou caixinha de remédios, né? Vocês podem construir essa maquete que eu tenho certeza que vai ficar linda, certo? Então, resumindo, o que nós vimos hoje? Hoje nós vimos como é que era produzido o açúcar, como eram organizados os engenhos, por que o açúcar foi escolhido. Nós revisamos aí como produto da época, como é que houve a queda do açúcar naquele período. Nós vimos também um pouquinho, né? A gente relembrou aí sobre o período pré-colonial e o período colonial, o que fez com que o Brasil fosse colonizado, né? A gente sabe que o Brasil foi dividido nesses dois períodos, quando ele foi encontrado, vamos dizer assim, né? E nas aulas que vêm, que a gente vai ter aí sobre ciências humanas, a gente vai falar sobre o terceiro ciclo de atividade econômica do Brasil e o segundo ciclo organizado, né? Porque a gente fala terceiro ciclo porque nós já tivemos o pau-brasil, a extração, né? A exploração aí do pau-brasil, que era feita através da prática de escambo, porém não era feita de forma organizada. Depois, a cana-de-açúcar, que foi utilizada para a produção do açúcar. O açúcar se torna, então, a segunda atividade econômica, porém a primeira economicamente organizada e nós vamos falar na próxima aula sobre o ciclo do ouro, né? Que foi a terceira atividade aí econômica do Brasil, certo? Nós vamos ficando por aqui, pegue lá o percurso pedagógico, leia direitinho as suas atividades, as orientações dadas pelo seu professor, pela sua professora, realiza essa atividade com bastante capricho, que ela deverá ser devolvida às escolas de vocês, certo? Todas elas serão devolvidas às escolas de vocês. E eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau!